O governo federal aposta no programa de concessões para driblar a crise. Daniel Leã. Na tentativa de trazer investimentos estrangeiros, o ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas, destaca que serão realizados mais de 100 leilões somente em sua pasta até o final do mandato do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. A intenção é mostrar aos investidores oportunidades bem estruturadas e com resultados em sustentabilidade. Ele indica que o país possui o maior celeiro de concessões a serem implementadas no mundo e que trará uma avalanche de dinheiro privado à economia. Nós temos o maior programa de concessão do mundo, algo sem precedente. E esse programa de concessão vai trazer uma avalanche de dinheiro privado para a nossa economia e vai transformar a nossa infraestrutura nos próximos anos. Ele está falando de uma verdadeira revolução em termos de infraestrutura. Segundo ele, no portfólio do governo há 43 aeroportos, incluindo os cobiçados Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Também constam na lista o ferrogrão, a desestatização do setor portuário, além de rodovias e ferrovias que serão construídas a partir do processo de renovação de concessões. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, indica que o saneamento com o novo marco regulatório também será um grande atrativo. Esse marco nos traz aí, nos descortina, nos abre aí um potencial extraordinário. E todos os esforços que o governo vem fazendo é de performar as carteiras, torná-las atrativas e certificadas para que o investidor se sinta confortável, sabendo que o seu investimento terá um retorno ao longo dos anos com segurança jurídica e pré-visibilidade. Ambos participaram de uma videoconferência com investidores, promovida pela Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Os ministros enfatizaram que o Brasil desperta interesse dos players do mercado porque tem um histórico de cumprir seus contratos e acrescentam que mesmo com a pandemia, tudo o que foi acordado anteriormente está sendo honrado.